A educação é a base de tudo. É o que determina o crescimento. Porque com educação, cada um pode ser o que quiser. Pode ser um cientista, um médico, um astronauta. CEAC. Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura. É a gestão pública confirmando eficiência. Educação de qualidade envolve atividades esportivas e artísticas. Escola, ginásio de esportes, teatro e uma piscina coberta e aquecida. Tudo no mesmo lugar. CEAC do Planalto. O sonho que agora é realidade. Evolução que a gente sente. Orgulho de Carapicuíba. Mas agora é que se tem. Apoio de Carapicuíba.